A casa dos meus sonhos É feita de ilusão E vives sempre cheia de amor Amor e solidão Na casa dos meus sonhos Viré para que ser Mi alma sempre a ti esperar Num lindo alvorecer Eu sei Que esse sol Vai um dia aparecer Na luz que existe Em teu lindo olhar Para minha alma iluminar Na casa dos meus sonhos É feita de ilusão E vives sempre cheia de amor Amor e solidão 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 Vamos lá.